Música O que já mudou na minha vida é que eu estou trabalhando em casa, posso dizer assim, que eu moro pertinho. Dou emprego em casa, estou tudo em casa e mais emprego para toda a família de produtos. Música Traz muito benefício, né? Porque a gente já passei muito sufoco de água e graças a Deus nós já estamos tendo água. A água, né? Já teve de secar o rio Piranha e hoje está cheio, né? Graças a Deus e a barragem é seca. Está dando recurso, né? Porque tem várias pessoas trabalhando, umas 700 pessoas, tudo o pai de família que precisa. Aí está dando recurso, né? Girando dinheiro, né? Música Enxergando ela tanto cheia, é uma grande riqueza para toda a região nordeste aqui. Música Nós estamos levando progresso, a dignidade, a grande parte da nossa população. Ao longo de 28 anos, 230, 240 milhões de reais foram colocados nessa obra que vai permitir o aprovisionamento de mais de 600 milhões de metros cúbicos de água e que dará segurança a mais de 200 mil norte-riograndenses. Em dois anos de administração do presidente Bolsonaro, mais de 240 milhões de reais já foram investidos na obra. Uma obra que já tem mais de 86% da sua realização. Nós estaremos aí no Rio Grande do Norte, junto com o presidente Bolsonaro, para fazermos uma dupla comemoração. A construção e a efetivação da barragem de Oiticicas e, ao mesmo tempo, recepcionar, receber com muita alegria, as águas do velho Chico no Rio Grande do Norte. Essa obra aqui não tem preço. Não são 200, 300 milhões de reais não, mais um. Isso aqui vale vidas. O cidade do Rio Grande do Norte passa a ter, nas portas do Ciridó, ou na entrada do Ciridó, um pulmão para oxigenar toda essa região. Vai surgir trabalhos. Eu acredito que vai ter pessoas que vão fazer irrigação, a plantação de frutas. Então, eu acredito que vai ajudar muito a nossa cidade. Quando eu não trabalhava aqui, mas tinha meu pai que trabalhava aqui. E a obra teve muito tempo paralisada. E agora, depois que o presidente tomou conta do Brasil, investiu com força aí na barragem de Oiticicas. Essa obra se inicia, vejam bem, em 1952, quando o presidente da República ainda era Getúlio Vargas. Há quase 70 anos, era uma das tantas, das milhares de obras que estavam paralisadas por esse país. Nós, o povo brasileiro, temos um compromisso que precisa ser saudado, que é um compromisso de abraçar o Nordeste brasileiro e resolver a situação da falta de água.